Vamos lá então analisar essa posição, mas antes eu quero falar aqui qual é a minha estratégia. Eu já vou tomar essa peça aqui que está em C3, certo? Então eu vou tomar até aqui. Por que eu vou tomar para B2? Porque se ele descer eu estou atacando e não tem defesa para essa peça. Então ele não vai descer com essa, né? Então deixa eu voltar aqui, voltar, ele não vai descer com essa. Ele vai jogar A7, ou essa, ou H6, ou aqui. Para qualquer lance que ele jogar, digamos que ele jogue A7, eu vou pegar essa diagonal aqui. E para qualquer lance que ele jogar, eu vou jogar o G1 para H2. Para quê? Para eu poder ficar com essa diagonal com a dama aqui, roçando de cima para baixo. Entendeu? As peças dele não passam mais aqui. Então se ele vier aqui, eu acho que eu posso até entregar a dama aqui. Deixa eu ver, se eu entregar a dama, o que acontece? Ele toma, eu tomo duas. Ele vem, eu vou. Se ele vier, eu fecho para bloquear. Quando ele vem, eu fecho lá. Isso aí. Então posso até entregar. Mas vamos voltar lá no início. Então eu tomei para cá. A minha ideia é dominar essa diagonal. Digamos que ele vem para cá. Se ele vier para cá, eu vou do mesmo jeito. Aí ele vem e fica aqui em H2. Não tem problema. Eu vou pegar aqui para impedir a descida dessa peça. Se ele descer aqui, eu monto também. Então ele não vai. Ele vai vir para cá. Aí ele vem para cá. Eu venho de E1 para F2. Ele vem. Eu venho de E1 para cá. Ele vem. Eu venho de E3 para F2. Ele vem. Aí agora eu vou embora. Não posso ir mais por aqui. Eu vou para cá. Ele vem. Eu vou fechar aqui. Ele vem. Eu posso até atacar aqui. F2, E3? Não. Aqui não. Porque depois ele troca tudo. Então eu vou para cá. Se ele jogar aqui agora, aí eu vou tomar de G1 para E3. Ele não pode fazer Dama. Ele não pode fazer Dama. Porque se ele fizer Dama, eu estou só adiantando aqui. E vou dominar novamente. Então digamos que ele faça Dama aqui. Então eu vou E3, E4. Aí a Dama é obrigada a tomar. Eu estou tomando duas. Quando essa vier, eu venho para cá. Venho para cá e morre no porco. Então ele não pode fazer Dama. Deixa eu voltar aqui. Ele vem para cá, digamos aqui. Aí eu venho. O que eu faço aqui, gente? É aqui. Aqui já ficou complicado um pouquinho. Aqui já ficou complicado. Eu vou jogar E1, D2, porque ele continua não podendo fazer Dama. Ele continua não podendo jogar essa peça. Então ele vai jogar G5, H4. Ah, sim. Agora sim, eu venho para cá. E agora ele é obrigado a fazer Dama. Quando ele faz Dama, eu vou embora. Aí a Dama dele é obrigada a tomar. E eu venho para G1. Ele vem para cá. Eu vou. Isso. Se ele fizer Dama, eu estou entregando. Ele faz Dama, eu entrego. Então ele não vai fazer Dama. Ele vai vir. Aí eu venho. Aí ele entrega. E quando ele faz Dama, eu entrego. Acho que é isso aí. Deu para ilustrar bem. É isso aí, eu tenho opção. E aí eu tenho opção.